oi gente olha só que gostosura essa aqui é minha cachorra raila que maravilha olha só e eu vou estar mostrando um pouquinho de cada coisa nesse vídeo pra vocês ver um pouquinho aqui do sítio deus de já quero agradecer a vocês todos é que são inscritos no meu canal e vamos lá e no finalzinho da do vídeo eu vou estar mostrando uma dica muito interessante gostaria que vocês vissem esse vídeo até o fim pra ver essa dica que eu tenho no final do vídeo até mais aqui tem mais uma aqui tem outra tem vários pés né não vou estar mostrando todos né olha as flores olha os frutinhos e o tango do braia rinchando né meus pezinhos de mamãe está começando da flor para botar fruto esse que dizem que esse que é macho e quando tem um pendão assim com as flores é macho e esse que nasce assim ó a florzinha no tronco é fêmeas também colhendo cebola já fiz um vidrinho de conserva e vou fazer mais esse aqui é um vidrinho de conserva e esse aqui é um pedacinho do nosso sítio é uma morada que a gente tem que pertence ao sítio e lá é a nossa olha gente que maravilha novo integrante do sítio nasceu dia 26 se chama tufão vai ser do sítio vai ser do sítio aqui vai ser do sítio esse aqui vai ser o novo toro do sítio Neto fã a que lindo nem parece que tomou agora um leitinho e aqui tem mais outros novos integrante ó esses aqui nasceram dia 19 de dezembro olha só que maravilha coisa mais linda olha já tô ficando mocinho já doidinho pra ir pra uma camponeira grande né coisa mais linda né perfeição de deus maravilha tudo de bom né eu também vou mostrar o tango onde meu neto já tá geneteando com o cavalo aprendendo que o pai dele gosta muito eu vou mostrar os dois andando de cavalo também o Brian e o Janir com tango que é o nosso tocador de criação do sítio o 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 bom dia gente hoje eu vou mostrar uma dica que eu achei muito importante está vendo que a minha garrafa por dentro está bem escura por causa do café então eu vou adicionar aqui duas colherzinha de bicarbonato dessa colherzinha aqui e vou adicionar aqui dentro da garrafa ó duas colheres agora eu vou colocar água quente vou deixar tampada e depois eu volto mostrar para vocês como ela ficou leva em cinco minutinhos nem isso então agora chegou a hora a garrafa claro que não dá para ver ó mas olha só tem água o bicarbonato com a água e agora está a hora de mostrar para vocês como limpa por dentro da garrafa com bicarbonato achei muito interessante resolvi compartilhar com vocês vou colocar nessa água já para vocês verem como limpa olha só olha só olha só olha só olha como ficou a água estou despejando da garrafa vamos ver como ficou a garrafa olha olha só agora é só enxaguar e colocar o nosso gostoso café olha só é que fique todo com Deus e que o ano de 2020 está chegando aí seja repleto de felicidade alegria saúde paz há muito amor em todos os familiares de vocês que Deus derrame benção sobre medida com muita saúde e o resto a gente corre atrás né gente então meu beijão e até a próxima dica uma receitinha tchau 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 tchau